A equipe entrou em quadra desfalcada e com a missão de vencer e acabar com o jejum de três partidas sem vitórias. Com o início de jogo nervoso, a bola não queria entrar de jeito nenhum. O placar só saiu do 0 a 0 neste lance livre. O americano Chip desfalcou o time nos primeiros minutos e teve que deixar as quadras com dores na perna. Com a bola rolando, o juzense Paulão foi a estrela da noite com várias enterradas. As falhas na defesa do Araraquara ajudaram os donos da casa a abrirem 15 pontos de vantagem. As jogadas rápidas também foram as responsáveis por vários pontos. Fim do primeiro tempo, 40 a 26 para o São José. Nas arquibancadas, o otimismo tomou conta da torcida. São José hoje está jogando bem, apesar dos três desfalques. Estou gostando muito. Estou gostando muito, muito bom, muito legal. Estou achando muito bacana, viu? São José vai golear esse time aí, com certeza. São José não tem pra ninguém, não. O segundo tempo começou com o Araraquara acertando mais e encostando no placar. Mas a força da torcida logo trouxe o equilíbrio e os jogadores do São José reagiram. Final de partida, São José 78, Araraquara 72. Renato foi cestinha com 24 pontos. Eu estava num momento bom, geralmente, às vezes é outro, é outro. Isso não importa. O que importa é o espírito de superação que a gente veio para o jogo hoje, que a gente está tendo aí todos os jogos. E nada mais justo, nada mais empolgante do que a vitória para coroar aí o espírito de superação que a gente vem tendo. O nosso time não é um jogador, não é dois. O nosso time são dois jogadores, que é a força de São José dos Campos com a torcida. Com essa vitória, a equipe joseense afasta a fase ruim e deixa torcidas e jogadores otimistas para o próximo jogo deste domingo em casa contra a Franca. Nós temos um jogo muito difícil domingo contra a Franca, né, que é uma grande equipe. Mas daqui em casa nós vamos lutar o tempo todo e vamos buscar mais uma vitória. Bom para a Isabela, que ganhou de presente de aniversário a vitória do time do coração. É a hora, é a hora, é a hora. Ah, sim, 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 Isabela, Isabela, ei!